Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Novo evento grátis aí, galera eu amei esse personagem grátis que vai estar chegando e antes de mais nada quem puder, galera, olha só a atualização que teve no New State teve uma atualização muito importante e é bom você olhar o primeiro comentário fixado por mim agora, galera, saca só o evento que vai chegar é o evento de busca pelo Stunfield, que vai estar chegando aí no sazonal pra gente e como vocês podem ver tem a arma, eu achei essa skin muito linda se eu não me engano, galera, é a Main War agora de cabeça eu esqueci que arma é essa, pra falar a verdade mas eu acho que é a Main War, né galera? de cabeça eu não lembro agora, mas olha que skin bonita, galera e aqui é o que eu gostei, galera olha só o Milsim ele vai ser o personagem do evento aí, principal grátis de busca do Stunfield galera, papo reto eu achei essa skin linda primeiro, eu gosto do Milsim, sabe? é um personagem que eu particularmente acho legal e essa skin, ela não tá uma skin muito chamativa se você vê, ela tá uma skin raiz uma skin padrão, sabe? a cor dela tá uma cor neutra então eu gostei dessa skin é uma skin que, particularmente falando eu acho que vale a pena você pegar aí e ter ela na coleção, com certeza e depois, galera esse evento, ele vai estar chegando durante a temporada da busca do Stunfield, tá? aí quando sair o oficial, o dia exato eu corro pra mostrar pra vocês mas agora a gente já sabe as recompensas, né? do evento do busca do Stunfield, né? que vai ter o Milsim e vai ter essa arma que se a memória não me falha eu amei o ar e também tá bem bonita, né, galera? esse efeito nela também tá bem legal então depois, deixa no comentário o que vocês acharam e depois olha aí o primeiro comentário, tá, galera? que teve atualização lá no New State quem puder dar uma força lá mas olha que insano, galera, essa skin cara, tá bonita eu particularmente curti, né, galera? e o Milsim é uma skin que é um personagem grátis que eu gosto, né? mas aí, deixa no comentário o que vocês acharam quem curtiu, quem não curtiu e acima de tudo, tá? assim que já tiver o dia oficial eu corro pra mostrar pra vocês, galera mas eu acredito que é durante a temporada, né? acho que semana que vem ou a próxima, no máximo já deve estar chegando porque hoje é dia 22, né? então não semana que vem a próxima já vai estar perto do Natal perto de chegar a outra atualização, né? porque acho que a atualização da décima primeira temporada ou se eles for resetar e voltar pra primeira temporada eu acredito que seja lá pro dia 20 e poucos, né? então, esse evento aqui do Busca do Stanfield deve ser provavelmente semana que vem ou a próxima aí no máximo ou até de repente essa mesmo que a gente tá e aí, deixa no comentário o que vocês acharam do Milsim quem puder dar uma força no primeiro comentário fixado por mim ótimo dia pra todo mundo tamo junto e eu gostei desse personagem grátis, galera eu achei a skin bem legal bem raiz bem padrão tamo junto e é nóis o que vocês acharam do Milsim o que vocês acharam do Milsim